Olá pessoal, aqui é o João do canal Variedade da Terra. Vocês estão vendo aqui uma trepadeira linda, uma florzinha branca, se chama hipomeia. Vou mostrar para vocês como eu faço muda através das sementes. É bem fácil, viu? É muito bonito para enfeitar jardins, enfeitar chácaras, fazer caramachão, fazer montagem, sobe em cerca, é linda. Vamos lá então, está vendo aqui? Aqui tem a sementinha aqui dentro desse florzinha seca, tem a sementinha dentro dessa bolinha aqui. Você vai colhendo aqui essas sequinhas, tem as sementinhas, olha as sementinhas, caiu. Olha que coisa linda, olha que sementinha aqui, está vendo? Vou colher o punhado para a gente fazer a gente plantar. Vou colher o punhado aqui já, vou colher mais um pouco e já volto com vocês, está bom? Olha pessoal, eu colhi aqui já, um punhadinho já aqui, de sementes. Vamos lá para a gente plantar, mostrar para vocês, está bom? Vai se inscrevendo aí, dando like, compartilhando, curtindo, está bom? Vamos lá então. Então pessoal, estou com esse prato aqui, já forrei duas folhas de... De... Duas folhas de papel aqui, olha. E esse papel toalha, sabe? Aí você umedece, ele é umedecido aqui já, olha. Aí você tem a sementinha aqui, olha. Dá uma espalhadinha. Ela vai ficar aqui até germinar. Mais ou menos sete dias, até dez dias, está bom? Então aí você cobre. Você cobre com mais três folhas de papel e toalha. E volta a dar uma umedecida. Então pessoal, já umedeci, já cobrei aqui já. Pois, para não ressecar, você enfia dentro de um saquinho, um saquinho de prático do supermercado, sabe? Enfia dentro. Amarra bem para não entrar ar. Vou fazer aqui, já mostro para vocês. Está aqui, olha. Já põe o saquinho já. Esse saquinho você compra com frutas, com verduras. Vamos usar isso aí, olha. Aí você dá um furinho aqui, para a pontinha da faca, para o ar trocar de ar, sabe? Para o ar renovar. E deixa um guardadinho em um cantinho, para por cima de uma mesa. Em um cantinho, embaixo da pia, em algum lugar. Deixa ali, sete dias, no máximo dez dias. Então aí vai germinar todos. Aí você passa para outro recipiente. Tá bom? Olha isso aqui, que lindo, olha. Eu plantei aqui, foi há alguns dias já, olha. Já está com duas semanas aqui, olha. Aconteceu não soltar o raminho já, olha. Para querer subir já, olha. Daqui mais uma, mais uma semana já dá para plantar já. Está vendo? É nasce duas folhinhas, para vai ir aumentando. Depois sai o raminho aqui, olha. Trepadeira. É lindo, né? Depois, de um tempinho, ela vai ficar assim, quer ver, olha. Olha isso aqui, já, olha. Já está com trinta dias, mais ou menos. Para plantar, olha. Ele que está aqui, já pode plantar para o chão, já, olha. Ele está com duas pontas ali para querer subir, já, olha. Uma aqui e outra lá, olha. Está vendo? Você planta no chão, virando a cerca. Você faz o próprio estaleiro para ele subir. Vai a sua criatividade. Entrada de chácara, fica bonito. Está bom? Então, é isso aí, pessoal. Isso foi mais um vídeo. Se gostaram, dá o like, comente, compartilhe. Obrigado a todos. Logo que tem mais vídeo, está bom? Valeu. E aí, olha.